Diretor-geral do assunto ASEAN, Jorge Camões, atua a informação de Inyaknar Fatim, Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Praia dos Coqueiros, Adili. Jorge explica a ordem da família russa e diplomata de Timorã, informado na condição de saúde. Diretor-geral acrescenta a diplomata de Timorã, a rua de Inyaknar e a nação de Inyaknar Amba, durante Tinangruana. Eu tenho que reconhecer que é uma ida. Confirmado, e Ministério do Negócio Estrangeiro, há o acompanhamento dela. E eu vou dizer que a Embaixada está fazendo o serviço dela. E a minha razão, nós estamos em contato direto com o maluco, e a condição estável. E a minha razão, nós estamos em contato direto com o tratamento, e a minha razão, a minha razão, a minha razão. E a minha razão, a minha razão, a minha razão, a minha razão, a minha razão. Mas, eu tenho que acompanhar, e eu tenho que acompanhar, e eu tenho que acompanhar, e eu tenho certeza que está maluco. E, em dia, ela. Acala o diplomata, e também confirmado, é que é uma... ...que, em THM, é infetada por Covid-19, é raietando. Entretanto, já revelaram, o Ministério da Saúde anunciou na carta que já está zero ida, mas infetado o coronavírus, no ar-se-ne-da-dão, já há uma evolução diária para a saúde. Tua dados mundial, terça-feira, loram tol nulo, recém ida, fulano março, já tucu-sanulo, liminuto tol nulo, liu, confirmado que o coronavírus foi infetado na Mb-sic-Rihun-Ato-Sualo, no amante na Mb-sic-Rihun-Hat-Nulo, o sinúmero infetado na Mb-sic-Rihun-Ato-Srua, mas dia cona. Octaviano Gómez, anisei tu leite, zi amén.